Esses gatinhos foram resgatados, receberam cuidados e carinho. Agora estão à espera de uma família. Estamos no centro de zoonoses de São Vicente. Segundo a veterinária Bruna Góes, durante a pandemia, 64 gatos foram adotados aqui. É claro, quem gosta de felinos e vê esses bichinhos se apaixona na hora. Mas a doutora lembra que é preciso ter responsabilidade para adotar. Quando a gente adota um animal, a gente assina o termo aqui de posse responsável, então que a gente vai oferecer as condições necessárias, tanto do ambiente, da casa, o ambiente telado, uma casa que o animal não tem acesso à rua, né? Tanto como se comprometer com a saúde daquele animal, de manter as vacinas em dia, de dar uma alimentação adequada, tudo isso é importante. Na baixada, durante a pandemia, algumas cidades registraram uma grande procura por gatos. Em Guarujá, 180 foram adotados no canil municipal. Em Cubatão, foram 33 adoções de gatos no centro de zoonoses. Em Peruíbe, foram 13. Em Bertioga, 143 gatos foram adotados. Esse jornalista conta que a família escolheu um gato para ser o companheiro da irmã mais nova. É uma forma que a gente conseguiu de fazer com que ela sinta menos falta da rotina que ela tinha, né? Escola, brincar na praia com os amigos, enfim. Acabou sendo uma saída ótima, tanto para esse momento de pandemia, quanto para o futuro, né? Porque elas vão crescer juntas, praticamente. Doutora Bruna destaca a importância da castração. Eles podem desenvolver doenças do trato reprodutivo, né? Que estão associadas ali à questão hormonal. Então, principalmente fêmeas, que podem desenvolver tumores mamários, caso não sejam castradas. Podem desenvolver biométrica, inflamação, infecção no útero, né? Então, esses animais, é importante que eles sejam castrados na idade adequada, na idade correta, para não desenvolver certas doenças. E os gatinhos que a gente viu no início da reportagem? Se você se apaixonou, melhor correr! É só vir aqui de segunda a sexta e correr, porque a gente tem uma fila aí atrás deles.